Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos começar a estudar o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Este capítulo começa com Jesus enviando pela primeira vez os 12 apóstolos em missão. A palavra apóstolo quer dizer emissário. Lucas diz que Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. No vídeo anterior nós vimos que demônios é como chamavam os espíritos dos homens perversos. São espíritos desencarnados, espíritos como nós, sem o corpo de carne. Lucas diz que Jesus deu poder e autoridade aos apóstolos. O poder e a autoridade deles provinha do ensinamento obtido de Jesus, da elevação moral alcançada com o contato com Jesus e a prática do seu ensino, e consequentemente do padrão vibratório elevado, que facilitava a influência e a ajuda por parte dos bons espíritos, que seguiam Jesus no plano astral. Mesmo que Lucas tenha dito que Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios ou espíritos atrasados, neste mesmo capítulo, depois da transfiguração de Jesus que nós vamos estudar no próximo vídeo, nós vemos que um homem procura Jesus para que expulsasse um espírito do seu filho, pois havia pedido aos discípulos de Jesus e eles não conseguiram. Nos vídeos anteriores, nós já observamos algumas curas de Jesus, e o que nós constatamos foi que é preciso a conjunção de dois fatores para haver a cura, que é, antes de mais nada, espiritual, pois o corpo é consequência do espírito. Para haver a cura, é preciso o poder curador por parte de quem age e a receptividade por parte de quem sofre a ação. A parte ativa é o poder, a parte passiva é a receptividade, e o que provoca esta receptividade é a fé. Quando Jesus esteve em sua cidade, Nazaré, Mateus e Marcos relatam que Jesus não pôde realizar ali nenhuma grande obra porque eles não tinham fé. As pessoas de Nazaré não tinham fé. Se nem mesmo Jesus tem o poder de curar o espírito se o espírito não tem fé, se o espírito é incrédulo e endurecido, é evidente que seus discípulos ou seguidores também não têm. Pode-se depreender disso, então, que as curas realizadas pelos apóstolos de Jesus nesta sua primeira missão, como as curas realizadas até hoje, no meio espírita ou em qualquer meio religioso, são curas espirituais em que há uma projeção de força em direção ao espírito. Mas os mecanismos de transformar fluidos doentes em fluidos salutares estão em cada espírito. Jesus disse aos apóstolos para que proclamassem o reino de Deus, para que dissessem que o reino de Deus está próximo, pois está dentro de cada um. O reino de Deus é o nosso próximo estágio evolutivo e nós o alcançaremos, nos elevando espiritualmente. Entre as recomendações de Jesus aos apóstolos, ele diz para eles não levarem com eles o que não fosse o estritamente necessário e que se hospedassem na casa de alguém, como era de costume, e que ficassem na mesma casa até irem embora do lugar. Essas recomendações são um alerta para não se deixarem levar por facilidades e ofertas de conforto que certamente viriam com a sua fama. O evangelista Mateus, se referindo a este episódio, diz que Jesus falou a eles para não cobrarem nada. De graça recebestes, de graça dai. As coisas de Deus não podem ser objeto de lucro. Não podemos cobrar por algo que recebemos de graça. Jesus diz que onde não os recebessem, que eles sacudissem a poeira dos pés ao saírem dali. Era um costume judaico sacudir a poeira dos pés ao saírem de uma cidade dos pagãos, de alguém que não fosse do seu povo. Não poderiam contaminar a sua terra santa com a poeira dos impuros, pois todos os outros povos eram considerados impuros por eles. Essa recomendação de Jesus nos lembra de não carregarmos conosco nenhuma impureza, nenhuma ofensa que tenha sido dirigida a nós. Quando não nos aceitarem, quando não aceitarem o nosso ponto de vista, quando não quiserem nossa ajuda, quando não estiverem prontos para o esclarecimento, não guardemos mágoas, não carreguemos a poeira conosco. Depois disso, Lucas nos relata que Herodes tinha ouvido falar de Jesus. Herodes era o rei dos judeus, era odiado pela maioria dos judeus por não ser judeu. Herodes era idomeu. Herodes ficou muito perplexo por alguns dizerem, é João que foi ressuscitado dos mortos, e outros, é Elias que reapareceu, e outros ainda, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse a João, eu mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria vê-lo. Lucas não narra a morte de João Batista. Certamente, quando Lucas escreveu o seu evangelho, os detalhes da morte de João Batista já eram suficientemente conhecidos por todos. João Batista foi degolado por ordem de Herodes. Numa noite de festa, a enteada de Herodes, Salomé, dançou para Herodes e seus convidados. E Herodes ficou tão entusiasmado, que prometeu a Salomé que daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada por sua mãe, Herodíades, Salomé pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodíades tinha ódio de João Batista, porque João Batista denunciou publicamente a relação adulta dela com Herodes, já que Herodíades era a mulher do irmão de Herodes, Felipe. Sabemos que João Batista foi a reencarnação de Elias, e que sofreu a consequência da lei de causa e efeito por ter mandado matar os 450 profetas de Baal quando esteve encarnado com Elias. Matou pela espada e morreu pela espada, como disse Jesus. Quem matar pela espada, pela espada perecerá. Aqui nós temos três situações diferentes. No primeiro caso, achavam que Jesus fosse João que houvesse ressuscitado. Neste caso, haveria a ressurreição do corpo. João Batista teria retornado à vida com o mesmo corpo. No segundo caso, achavam que Jesus fosse Elias que tinha reaparecido, pois muitos acreditavam que Elias não tinha morrido, mas que tinha sido arrebatado, que tinha subido aos céus num carro de fogo. Até hoje, os que acreditam na Bíblia ao pé da letra, sem tentarem descobrir o que se esconde por trás das figurações, acham que Elias não morreu. Ora, se até Jesus teve que morrer, por que Elias teria esse privilégio? E no terceiro caso, achavam que Jesus fosse um dos antigos profetas que houvesse reencarnado. Esta é a Bíblia de Jerusalém, uma das melhores traduções do mundo. Aqui não se utiliza a palavra reencarnação. Esta palavra foi criada por Allan Kardec. Não existia quando estes textos bíblicos foram escritos. Mas o conceito que está aqui é de reencarnação, não de ressurreição. Ressurreição seria se Jesus fosse João Batista. Neste caso, João Batista teria reconstituído de alguma forma o seu corpo e ressuscitado. Mas se Jesus fosse um dos antigos profetas, é evidente que seria um dos antigos profetas com outro corpo, já que o antigo corpo desses profetas não existia há séculos. Além do que, muitas pessoas conheciam Jesus desde criança. A ressurreição do mesmo corpo não poderia ser, pois os profetas morreram adultos ou velhos. Se Jesus fosse um antigo profeta ressuscitado, teria retomado o mesmo corpo, adulto ou velho. Não poderia ter sido criança. Champlin, que é protestante, e que tem a sua obra adotada por muitos pastores protestantes, confirma o que já sabemos, que alguns julgavam que Jesus fosse a reencarnação de Elias ou de outro profeta. Champlin afirma que ensinava-se a reencarnação nas escolas dos fariseus e dos essênios. Champlin também menciona o que ele chama de teoria popular, de que Jeremias e Elias haviam reencarnado. São palavras de um homem estudioso, erudito, que adota uma corrente de pensamento diferente da minha, que não trabalha com a ideia de reencarnação, mas que sabe e reconhece que este conceito vigorava na época de Jesus. Coisa que qualquer pessoa que se dê ao trabalho de pesquisar reconhece, e admite a hipótese, mesmo que não a corrobore. Então nós vimos que são três casos diferentes, mas os tradutores, por não admitirem a hipótese da reencarnação, só usam duas palavras, aparecer, no caso de Elias, e ressuscitar, no caso de João Batista ou de algum dos antigos profetas. Mas no texto grego, lembramos que o evangelho foi escrito originalmente em grego, não são duas palavras, são três palavras. São três palavras porque são três sentidos diferentes. No caso de Elias, achavam que Jesus fosse Elias que apareceu. A palavra grega é esta aqui. Efane, que quer dizer justamente apareceu. No caso de João Batista, achavam que Jesus fosse João Batista ressuscitado. E a palavra grega é egerte, que quer dizer levantado, acordado, despertado. Os judeus não tinham uma palavra específica para designar, nem a reencarnação, nem o que conhecemos como ressurreição. diziam levantar ou levantar dos mortos. É o caso aqui, egerte ecnecron, ou seja, levantado dos mortos, ou despertado dos mortos. No caso de quem achava que Jesus fosse um dos antigos profetas, a palavra grega é aneste, que também quer dizer levantado, que regressou, que tornou a ficar de pé. Esta palavra está se referindo à reencarnação. Está se referindo à possibilidade de Jesus ser um dos antigos profetas reencarnado. São três palavras no grego, traduzidas por duas palavras do português. Por que será? Quando os apóstolos de Jesus retornaram da sua primeira missão, do seu estágio como emissários de Jesus, narraram a Jesus o que eles haviam feito. Jesus levou os apóstolos a um lugar afastado, recolhido, longe dos outros. Isso nos serve de lição para que sempre que nos doamos a alguém, sempre depois de permitirmos a manifestação de Deus através de nós, devemos nos recolher, nos afastarmos do burburinho do mundo e ficarmos a sós. Em recolhimento, com o nosso Cristo interno, é o contato com o Cristo que habita dentro de nós, que nos reenergiza, que nos revitaliza e nos mantém equilibrados. Mas as multidões foram atrás de Jesus e Jesus voltou a falar a elas a respeito do reino de Deus, que é o nosso próximo estágio evolutivo, conforme nós vimos no vídeo de número 4. E Jesus também voltou, nesta ocasião, a restituir a saúde aos necessitados de cura. É interessante notar que Jesus não curava a todos, curava os necessitados de cura. Jesus, pela sua imensa superioridade, sabia quem precisava ser curado e quem ainda precisava da doença para resgatar os seus erros, para purgar as suas impurezas espirituais através do corpo físico. Agora vem o relato de um dos atos de Jesus mais debatidos até hoje, a multiplicação dos pães. Nós, como espíritas, não concebemos a existência de milagres, pelo menos não no sentido que geralmente se dá a esta palavra. As leis de Deus são perfeitas e não podem ser derrogadas. Tudo o que Jesus fez está dentro das leis de Deus. O dia começava a declinar. Aproximaram-se os doze e disseram-lhe, despede a multidão para que vão aos povoados e campos vizinhos procurar pousada e alimento, pois estamos num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram, não temos mais que cinco pães e dois peixes, a não ser que fôssemos comprar alimento para todo esse povo. Com efeito, eram quase cinco mil homens. Ele, porém, disse a seus discípulos, fazeis-os acomodar-se por grupos de uns cinquenta. Assim fizeram e todos se acomodaram. E tomando os cinco pães e os dois peixes, ele elevou os olhos ao céu, os abençoou, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E foi recolhido o que sobrou dos pedaços. Doze cestos. Esta passagem é conhecida como a multiplicação dos pães. É o único chamado milagre de Jesus que é narrado nos quatro evangelhos. Mateus e Marcos narram dois episódios de multiplicação dos pães. Lucas e João narram uma. É interessante notar que não há palavra multiplicação nos textos. Não se fala em multiplicação. Devemos acreditar que este fato aconteceu materialmente? Nada impede que Jesus tenha feito isso. Jesus, como Espírito responsável pelo planeta Terra, conhecia leis que nós estamos longe de conhecer. Se no tempo de Jesus o povo fosse apresentado à nossa tecnologia, certamente consideraria tudo isso um milagre. A eletricidade, o automóvel, o avião, a ida do homem à lua, o computador, a comunicação instantânea entre pessoas do mundo todo, tudo isso para eles pareceria um milagre. Duas hipóteses estudadas pelo Espiritismo poderiam ter ocorrido. O fenômeno de transporte, neste caso os pães teriam desaparecido de algum lugar para aparecerem ali, e isso poderia parecer desonesto ou eticamente duvidoso, ou o fenômeno de materialização, ou a condensação, ou a transformação instantânea do fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva. A semente se multiplica a partir do seu contato com o solo, e ninguém sabe exatamente o que acontece, mas uma semente dá origem a muitas outras sementes. O que Jesus teria feito seria uma aceleração de um processo natural de transformação da matéria. Nada impede que isso tenha acontecido. Mas os textos não falam em milagre ou multiplicação. O que vemos é uma divisão, não uma multiplicação. Havia 5 mil homens, mais mulheres e crianças, umas 10 mil pessoas. Reunir 10 mil pessoas naquele tempo não devia ser muito simples. Os povoados tinham 100 ou 200 habitantes. As cidades de Cafarnaum ou Betsaida tinham entre 1.000 e 3.000 habitantes, conforme as fontes. Teriam que esvaziar várias cidades e povoados para juntar tanta gente. No Evangelho de João consta que era perto da Páscoa, época em que muitas caravanas passavam pela estrada que ligava a cidade de Damasco, a Cafarnaum, em direção a Jerusalém para as festividades da Páscoa. Isso poderia explicar o grande número de pessoas, um número extraordinário para aquele tempo e lugar. Ainda no Evangelho de João, nós vemos que quando Jesus pergunta quantos pães tinham, o apóstolo André mostrou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Provavelmente foi do menino que partiu a iniciativa de oferecer o seu alimento. André não iria se adonar, se apropriar da comida do menino. Não há nenhuma menção nos textos à falta de comida. Os discípulos pensaram em dispensar a multidão para que fossem comprar comida, porque alguns não tinham, mas outros certamente tinham. As pessoas que estavam na região se dirigindo a Jerusalém, certamente tinham provisões, não iriam viajar sem comida. Não existia o comércio como o conhecemos hoje. Se fosse para comprar comida para toda aquela gente, nem haveria onde comprar. É muito provável, eu só não digo que é certo porque ela não estava lá, que algumas pessoas tinham comida e outras pessoas não tinham comida. Não faz sentido achar que só aquele menino tinha comida, que aliás, 5 pães e 2 peixes era muita comida para um só menino. André se referiu ao menino que se apresentou a ele, mas é impossível que em meio à multidão muitos não tivessem comida. Nos outros evangelhos, consta que logo depois deste episódio, os fariseus ou o próprio povo, no caso do evangelho de João, pediram sinais a Jesus para que acreditassem que ele era o Messias, o enviado de Deus. Se Jesus tivesse realmente acabado de fazer um fenômeno milagroso, como seria a multiplicação dos pães, por que estariam pedindo sinais a Jesus? Nos evangelhos de Mateus e de Marcos, logo em seguida a este episódio, Jesus caminha sobre as águas e os apóstolos têm muito medo ao vê-lo. Se eles tivessem presenciado a multiplicação dos pães, será que ainda estranhariam alguma coisa vinda de Jesus? Ainda nestes evangelhos, os discípulos percebem que haviam esquecido de levar pão. Nós vemos aqui em Marcos, eles haviam esquecido de levar pão e tinham apenas um pão no barco. Ele recomendou então, Jesus recomendou, Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si porque não tinham pães. Mas percebendo, Jesus disse, Por que pensais que é por não ter despão? Ainda não entendês e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Jesus fala de fermento de forma figurativa. Eles entendem que ele falava de fermento material. E Jesus os repreende por isso. Se tivesse havido uma multiplicação milagrosa, Por que Jesus perguntaria a eles, se eles ainda não entenderam? E por que eles estavam com os corações endurecidos? Se Jesus tivesse feito sinais para o povo, como teria sido o milagre dos pães, eles não deveriam estar contentes? Eles ficaram com os corações endurecidos, Justamente porque os fariseus pedem um sinal a Jesus e Jesus não faz nenhum sinal. Por isso Jesus os alerta para terem cuidado com o fermento dos fariseus. Nota-se ainda que eles esqueceram-se de levar pão. Isso confirma que era costume das pessoas carregarem pão consigo. Então, muitos na multidão tinham pão. No evangelho de João, no dia seguinte a este episódio dos pães, Há novamente uma multidão e Jesus diz, No Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, Consta que Moisés, quando libertou o povo do Egito e conduzia o povo pelo deserto, durante 40 anos, rumo à terra prometida, em momentos de fome do povo, fez com que caísse o maná do céu, o pão do céu. Vamos agora retomar o evangelho de João. Disseram então a Jesus, Que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, A obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, Que sinal realizas, para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo, Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, Mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes, Senhor, Dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca mais terá fome. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Nas bem-aventuranças, que nós estudamos no vídeo de número 8, Jesus diz que felizes são os que têm fome e sede de justiça, Porque serão saciados. A justiça, que Pastorino traduz como justeza, Esse ajustamento com as leis de Deus é que sacia a fome do Espírito. E depois disso, no Evangelho de João, Vem uma longa fala de Jesus conhecida como o pão da vida. Repito que não duvido de modo algum da possibilidade de Jesus realizar um fenômeno como este. Há inúmeros casos registrados de materialização de objetos e de espíritos. Alguns médiums ainda produzem fenômenos assim em centros espíritas. Se um médium pode, é evidente que Jesus pode. Mas o ensinamento de Jesus é todo espiritual. Imaginarmos um milagre, ou um fenômeno desconhecido considerado como milagre, É muito menos provável do que imaginarmos que o que realmente aconteceu foi que, Seguindo o exemplo do menino que deu os seus cinco pães e dois peixes, E estimulados pela ação decisiva e contagiante de Jesus, Cada um dos que tinham alimento, Tenham fugido do seu costume de avareza e egoísmo, E repartido o seu pão com o próximo. Todos repartiram o que tinham, todos comeram, todos se fartaram e ainda sobrou. Jesus disse numa outra ocasião para um jovem que queria segui-lo, Que repartisse os seus bens entre os pobres. A solidariedade era um ensino básico de Jesus. Isto está claro nesta passagem de Mateus. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, Era forasteira e me acolhestes, estive nu e me vestistes, Doente me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteira e te recolhemos, Ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei? Em verdade vos digo, Cada vez que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, A mim o fizestes. É isso que parece ter havido aqui. Um fenômeno de solidariedade espontânea, De amor ao próximo, De entendimento como nunca havia acontecido antes. Particularmente, acho isso muito mais grandioso do que um fenômeno físico. O Cristo é o pão da vida, É a substância da vida, É o nosso alimento espiritual, É isso que nós pedimos quando nós oramos o Pai Nosso, Em que dizemos, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, É o alimento do Espírito. No Evangelho de João, Ao final desta fala de Jesus conhecida como o pão da vida, Jesus diz que as palavras que ele nos disse são Espírito e vida. O pão da vida é a palavra de Jesus. Jesus, o Espírito que anulou a sua personalidade, E assumiu totalmente o Cristo que habita em todos nós, Desperta o nosso Cristo com a sua palavra. Palavra em grego é Logos. O Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o Logos, E o Logos estava com Deus, E o Logos era Deus. Nós saímos de Deus, Nós somos substância de Deus, Nós somos partículas divinas, Nós somos manifestação viva, Da essência de Deus em forma de existência individual. Nós somos deuses nas palavras de Jesus. E é essa natureza divina que Jesus desperta de dentro de nós com a sua palavra, Com o seu ensinamento, Com a sua manifestação crística. Este episódio conhecido como a multiplicação dos pães, Nos deixa outra inestimável lição. A multiplicação dos nossos recursos de trabalho em benefício do próximo. O pouco que temos a oferecer de nós mesmos é multiplicado pela espiritualidade. Nossa boa vontade para com o próximo encontra nos bons espíritos o amparo necessário. Trata também da potencialização da fé. Como vamos ver no próximo vídeo, No episódio em que o menino obsediado é curado por Jesus. O pai do menino tinha pouca fé, Mas o seu pedido de ajuda e o seu esforço em ter fé, Potencializou a sua fé. Assim como os cinco pães iniciais alimentaram uma grande multidão, Uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Certo dia, ele orava em particular cercado dos discípulos aos quais perguntou, Quem sou eu no dizer das multidões? Eles responderam, João Batista, Outros Elias, Outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele replicou, E vós quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu, O Cristo de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente anunciar isso a alguém. Nós vemos mais uma vez a importância que Jesus dava a oração. Jesus se recolhia para orar. Isso confirma o sentido que encontramos na passagem narrada há pouco, Em que os apóstolos voltam e Jesus os convida para o recolhimento, Para o afastamento do burburinho, do barulho. O próprio Jesus, depois da sua atividade em benefício do próximo, se recolhia para orar. Nós, imperfeitos que somos, não podemos nos descuidar desta prática necessária de recolhimento, Para o encontro com o nosso Cristo interno. Aqui há uma repetição da passagem já mencionada, Em que Herodes ouve falar de Jesus e de quem achavam que Jesus fosse. Agora é o próprio Jesus que pergunta aos seus discípulos. A resposta é a mesma. Querendo saber a opinião deles próprios, Jesus pergunta, E Pedro toma a frente e responde em nome de todos. Pedro reconhece em Jesus o Cristo de Deus. Jesus, repetindo a atitude que já comentamos no vídeo de número 6, De pedir segredo depois das curas que realizava, Agora adverte severamente para que não anunciem isso a ninguém. E disse, O filho do homem é o homem em seu próximo estágio evolutivo. É o homem que conquistou o reino de Deus. Jesus algumas vezes refere-se a si mesmo como filho do homem. Mas na maioria das vezes essa expressão se refere a todos nós, Espíritos encarnados e desencarnados, Quando tivermos conquistado o reino de Deus, Em que o Espírito há de predominar sobre a matéria. O que Jesus fala a respeito de si mesmo, Prevendo o que aconteceria com ele, Também se aplica a todos nós. Todos nós em nossa trajetória milenar, Sofremos pelas consequências dos nossos erros, E pelas próprias características deste planeta, Que ainda é um planeta de provas e expiações. Todos nós em nossa caminhada evolutiva, Somos em algum momento rejeitados pelos mais conservadores, Representados pelos ancianos, Rejeitados pelos religiosos tradicionais, Representados pelos chefes dos sacerdotes, Rejeitados pelos intelectuais materialistas, Representados pelos escribas. Todos morremos e renascemos muitas vezes, Desencarnamos, Renascemos no plano astral e reencarnamos novamente. Dizia a ele a todos, Se alguém quer vir após mim, Renuncie a si mesmo, Tome sua cruz cada dia e siga-me. Jesus nos convida a segui-lo, Não nos impõe, Respeita o nosso livre-arbítrio, Mas é claro que o convite para segui-lo, É para seguir a ele, Não a nenhum líder religioso. Jesus não diz para seguirmos qualquer intermediário, Mas para seguirmos a ele. O ensino a ser seguido é o que ele nos deixou, Não o que fizeram ou tentaram fazer com o seu ensino. Se quisermos seguir o seu caminho, Temos que renunciar ao nosso personalismo, Ao nosso egoísmo, Assumirmos a nossa individualidade divina, Tomar a cruz diária, Que são os deveres que assumimos Quando reconhecemos o nosso Cristo interno. A cruz é de todos os dias, Pois todos os dias são dias de evoluir. Seguir o Cristo é um caminho sem volta, É um caminho de todos os dias. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, A perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, A salvará. Com efeito, O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, Se perder ou arruinar a si mesmo? A reencarnação não é um mergulho nos prazeres e sensações. Quem tenta salvar a sua vida de materialidade, Quem pensa que aproveitar a vida, É experimentar sensações corporais, Está perdendo a vida. De nada valem as conquistas materiais, Se dessas conquistas não resultarem aprendizados benéficos para o Espírito. De nada valem o esforço e a determinação, Despendidos em busca de status, Poder, Posição, Prazer, Se disso não resultar benefício para o próximo, E fortalecimento moral para o Espírito. Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, O filho do homem dele se envergonhará, Quando vier em sua glória, E na do Pai e nos seus santos anjos. Emmanuel nos lembra, Que não se envergonhar de Jesus, Não quer dizer que devemos gritar o seu nome nas praças, Ou manter discussões calorosas em seu nome, Discussões em que esquecemos o próprio Jesus, E defendemos apenas o nosso ponto de vista quase sempre egoístico e ridículo. Não se envergonhar de Jesus é não se envergonhar do seu ensinamento, É seguir os seus princípios. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. Jesus diz que alguns dos que estavam ali presentes, Não iriam provar a morte antes de terem visto o reino de Deus. Fica evidente que o reino de Deus é o próximo estágio evolutivo do Espírito, E que não é preciso morrer ou desencarnar para alcançá-lo. É alcançado com o progresso espiritual. É um estado de maior proximidade e assimilação do seu Cristo interno, Em que a maior importância passa a ser, Definitivamente, o Espírito e as coisas do Espírito. Eu agradeço a você por ter participado de mais este estudo. Muita força e paz pra você. Se você acha que outras pessoas podem se interessar por este assunto, Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. E logo ali embaixo há o campo para você se inscrever. Aproveite e se inscreva no meu canal. Obrigado!